A Rosa de Paracelso Em seu laboratório, que ocupava os dois cômodos do porão, Paracelso pediu a seu Deus, seu indeterminado Deus, qualquer Deus, que lhe enviasse um discípulo. Caía a tarde, o escasso fogo da lareira projetava sombras irregulares. Levantar-se para acender a lâmpada de ferro era muito trabalho. Distraído pelo cansaço, Paracelso esqueceu da sua súplica. À noite, já desfizera a imagem dos poeirentos destiladores e da tubulação quando bateram à porta. Sonolento, o homem levantou-se, subiu a curta escada em caracol e abriu uma das folhas da porta. Entrou um desconhecido. Também estava muito cansado. Paracelso lhe indicou um banco, o outro sentou-se e esperou. Por um tempo, não trocaram uma só palavra. O mestre foi o primeiro a falar. Lembro de rostos do ocidente e do oriente, disse ele não sem certa pompa. Mas não me lembro do seu. Quem é você e o que deseja de mim? Meu nome não importa, replicou o outro. Caminhei três dias e três noites para entrar em sua casa. Quero ser seu discípulo. Entrego-lhe todos os meus pertences. Ele apalpou sua bolsa e virou-a sobre a mesa. As moedas eram muitas e de ouro. O homem fez isso com a mão direita. Paracelso lhe havia dado as costas para acender a lâmpada. Quando se virou de volta, verificou que na mão esquerda o jovem empunhava uma rosa. A rosa o inquietou. Recostou-se, juntou a ponta dos dedos e disse. Você pensa que sou capaz de elaborar a pedra que transforma todos os elementos em ouro e então me oferece ouro? Não é o ouro que busco? E se o ouro lhe importa tanto, você nunca será meu discípulo? Não me importa o ouro, respondeu o outro. Estas moedas não são, senão, uma prova da minha vontade de trabalhar. Quero que você me ensine a arte. Quero percorrer ao seu lado o caminho que conduz a pedra. Paracelso falou devagar. O caminho é a pedra. O ponto de partida é a pedra. Se você não entende estas palavras, então ainda não começou a compreender. Cada passo que der é a meta. O outro olhou, temeroso, com voz clara, disse. Então existe uma meta? Paracelso riu. Meus detratores, que não são menos numerosos do que estúpidos dizem que não. E me chamam de impostor. Não lhes dou razão, mas não é impossível que eu seja um sonhador. Sei que existe um caminho. Houve silêncio, até que o outro disse. Estou pronto para percorrê-lo ao seu lado, ainda que seja preciso caminhar muitos anos. Deixe que eu atravesse o deserto. Deixe que eu vislumbre, de longe que seja, a terra prometida. Mesmo que os astros não me permitam pisá-la, quero uma prova. Antes de iniciar o caminho. Quando? Perguntou Paracelso, inquieto. Agora mesmo, respondeu o discípulo, com brusca decisão. Tinham começado falando em latim, agora falavam em alemão. O rapaz levantou a rosa no ar. Corre a fama, disse ele, que você pode queimar uma rosa e fazê-la ressurgir da cinza. Por obra de sua arte, permita que eu seja testemunho desse prodígio. Peço-lhe só isso e em seguida lhe darei toda a minha vida. Você é muito crédulo, disse o mestre. Não preciso da sua credulidade. Exijo a fé. O outro insistiu. Exatamente porque não sou crédulo, é que quero ver com meus olhos a aniquilação e ressurreição da rosa. Paracelso, apanhara a flor e brincava com ela durante a conversa. Você é crédulo, comentou. Está dizendo que sou capaz de destruí-la? Ninguém é incapaz de destruir uma flor, disse o discípulo. Pois está equivocado. Acredita, por acaso, que algo pode ser devolvido ao nada? Acredita que o primeiro Adão no paraíso era capaz de destruir uma única flor ou uma folha? Não estamos no paraíso, disse teimosamente o rapaz. Aqui debaixo da lua, tudo é mortal. Paracelso estava agora de pé. Em que outro lugar estamos? Você acha que a divindade pode criar um lugar que não seja o paraíso? Acha que a queda é outra coisa além de ignorar que estamos no paraíso? Uma rosa pode ser queimada, disse o discípulo desafiadoramente. Ainda tem fogo na lareira, disse Paracelso. Depois de atirar esta rosa às brasas, você acreditaria que ela foi consumida e que sua cinza é verdadeira? Pois eu lhe digo que a rosa é eterna e que só sua aparência muda. Bastaria que eu dissesse uma palavra para que você a visse de novo. Uma palavra? Perguntou o discípulo com estranheza. A tubulação não está funcionando e os destiladores estão cheios de poeira. O que você faria para que ela ressurgisse? Paracelso olhou tristemente. A tubulação não está funcionando, repetiu. Estão cheios de poeira os destiladores. Neste trecho da minha jornada, da minha longa jornada, uso de outros instrumentos. Não me atrevo a perguntar quais são, disse o outro, com astúcia ou humildade. Estou falando daquilo que a divindade usou para criar os céus e a terra e o invisível paraíso onde estamos, mais que o pecado original oculta de nós. Estou falando da palavra que nos ensina a ciência da cabala. O discípulo disse com frieza, peço-lhe a mercê de me mostrar o desaparecimento e a aparição da rosa. Não importa se você trabalha com destiladores ou com o verbo. Por um momento, Paracelso refletiu, depois disse. Se eu fizesse isso, você diria que se trata de uma aparência imposta pela magia dos seus olhos. O prodígio não lhe traria a fé que busca. Esquece, portanto, a rosa. O jovem olhou, sempre temeroso. O mestre levantou a voz e disse. Além do mais, quem é você para entrar na casa de um mestre e exigir um prodígio? O que fez para merecer tal dom? Trêmulo, o outro replicou. Sim, sei que não fiz nada, mas em nome dos muitos anos que vou estudar a sua sombra, peço-lhe que me deixe ver a cinza e depois a rosa. Nada mais lhe pedirei. Acreditarei no testemunho dos meus olhos. E tomando bruscamente a rosa encarnada que Paracelso deixara sobre a estante, atirou-a às chamas. Sua cor se perdeu e dela só restou um pouco de cinza. Durante um instante infinito, o discípulo esperou as palavras e o milagre. Paracelso não se alterou. Com uma curiosa franqueza disse apenas. Todos os médicos e boticários de Basileia afirmam que sou um embosteiro. Talvez estejam certos. Veja aí a cinza que foi rosa e que não será de novo. O rapaz sentiu vergonha. Paracelso não passava de um charlatão ou de um mero visionário. E ele, um intruso, havia entrado por sua porta e o obrigava agora a confessar que suas famosas artes mágicas eram inúteis. Ajoelhou-se e lhe disse. Agi de forma imperdoável. Faltou-me a fé que o Senhor exige dos crentes. Deixe que eu continue vendo a cinza. Voltarei quando seja mais forte e serei seu discípulo. No final do caminho, verei a rosa. Ele falava com genuína paixão, mas essa paixão era a piedade que lhe inspirava o velho mestre. Tão venerado, tão agredido, tão insígnio e, no entanto, tão vazio. Que era ele, Johannes Grisebar, para descobrir como é um sacrilégio que por trás da máscara não existia ninguém. Pareceria esmola deixar ali as moedas de ouro. O rapaz tomou-as de volta ao sair. Paracelso acompanhou-o até o pé da escada. E lhe disse que seria sempre bem-vindo em sua casa. Ambos sabiam que nunca mais se veriam de novo. Paracelso ficou sozinho, antes de apagar a lâmpada e sentar-se na fatigada poltrona. Encheu a mão côncava com o tênue punhado de cinza e disse uma palavra em voz baixa. A rosa ressurgiu. Conto de Jorge Luiz Borges Tradução de Silvério Trevisan Locução Elaine Guedes A rosa ressurgiu. Obrigado.